Eita, que a macharada tá se divertindo lá na Rússia, não é mesmo? E se você acabou de chegar neste canal, meu nome é Jana Fiscares, sou eu mesma dona e proprietária deste espaço. Você pode me encontrar no Twitter, no Instagram e em outros vários espaços também, porque, né, nós estamos em todo lugar. E aí eu aproveitei essa semana de Copa, aproveitei que já tinha feito um vídeo, um manual pra você curtir bem a Copa do Mundo e que realmente as pessoas não param de falar esse assunto, eu decidi fazer aqui algumas ponderações. Se você não sabe do que eu estou falando, o que aconteceu é que, no final de semana, uns rapazes divulgaram na internet um vídeo que eles fizeram na Rússia, em que eles estão lá, né, celebrando o fato de uma mulher que tá no meio deles, eles estão pulando sem parar, essa mulher aparentemente não fala português, e eles ficam falando, ah, a buceta rosa, rosinha, 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 celebrando a xereca dessa mulher. Isso se espalhou muito rapidamente, a gente nunca vai saber porque uma coisa viraliza positiva ou negativamente. O fato é que isso se espalhou, não só as redes sociais que me falaram disso, mas é claro que as redes de televisão também, porque observaram o quanto isso teve visibilidade, cresceu e as pessoas passaram a falar sobre esse assunto. E aí eu quero deixar aqui o meu primeiro recado para todo mundo, para aqueles que já perceberam isso e para os que não perceberam. O machismo, gente, não acontece só na Rússia com brasileiros que vão para lá. Não é uma coisa que a gente exporta, a gente também exporta. Mas o machismo é algo que acontece todos os dias no Brasil, porque tem uma questão que é de cultura, de tradição, de... Tradição é péssima, mas... Historicamente, nosso país é um país machista. Então, deixa eu te dar esse toque. De modo que, não é de surpreender que os brasileiros que saem do Brasil e que vão para a Rússia serão também machistas. Me incomoda um viés que às vezes, mas nem sempre aparece, que é o tipo, nossa, os caras saíram do Brasil para fazer isso na Rússia, gente. Machismo atravessa a classe social. Deixa eu te dar um recado. Não é porque a pessoa é rica, não é porque a pessoa é deputada, não é porque a pessoa trabalha sei lá onde, que as profissões dessas pessoas começaram a aparecer, porque foram identificados os perfis, os indivíduos que cometeram esses casos específicos de machismo lá na Rússia. E aí os cargos começaram a aparecer e as pessoas dizendo Ah, mas o fulano é tal coisa e fez isso. Gente, tá? Quando as pessoas falam de machismo estrutural ou de racismo estrutural, o que se quer dizer com isso é que, primeiro, atravessa a classe social e está embrenhado em toda a cultura de um país. De modo que homens são machistas e mulheres também podem reproduzir o machismo. Tô aqui só dando esse exemplo pra dizer que ele está em toda parte, não é assim um pequeno grupo de pessoas que faz isso. Então, quando as pessoas generalizam, ah, porque os homens são machistas, é porque essa estrutura, que em geral é machista, vai atravessar não só as classes sociais, mas também a realidade em diferentes aspectos. Então, desde uma mulher que vai pra balada e é assediada, ou uma mulher que tenta descolar um trabalho, mas é questionada pelo fato de ser mulher, e isso acontece, viu gente? Deixa eu dar estoque. Essas características do machismo vão apontando que ele é estrutural e que acontece, portanto, em todo lugar. Um outro elemento que me chama atenção é que, nesses casos, eu acho que eles podem promover discussões muito importantes e interessantes. Mas, de novo, vem sempre um mais. A gente precisa estar muito atento pra não ser a exclusiva individualização do caso. Então, por exemplo, pra gente não ficar chocado com esses três indivíduos, e depois, bom, é vida que segue e acabou. A discussão sobre o machismo na nossa sociedade, não só pra quem vai pra Rússia, deveria ser parte da realidade de homens e mulheres o tempo todo, porque nós somos o tempo todo confrontados com essa realidade do machismo, como eu disse antes, justamente por ele ser um aspecto estrutural, que tá aí o tempo todo em várias esferas da nossa realidade e, portanto, do nosso dia a dia. Então, é claro, nesse caso, a gente tá individualizando essas histórias, porque esses caras colocaram na internet justamente esse vídeo e aí o vídeo viralizou. Então, é claro que a gente parte desse exemplo pra falar sobre o problema, mas eu não acho que desejar exclusivamente que esses indivíduos fiquem na Rússia, sejam atacados por, sei lá, KGB ou vão pra Sibéria, como eu vi por aí, vai resolver o nosso problema. É muito comum e frequente que a gente, nesse ponto, ao individualizar, a gente queira essa justiça, essa vingança, ou seja lá o que for, a reparação dos equívocos que essas pessoas estão cometendo e, de fato, isso faz parte. Mas é muito comum a gente cruzar uma linha de achar que é isso aí, e aí o problema tá resolvido, porque a gente tá emocionado ali naquele momento e fala que merda, é isso aí que essas pessoas se fodam. Mas a gente esquece de pensar que esse punitivismo, entre aspas, no sentido de a gente ficar pregoando esses três indivíduos, pode, em alguma medida, desviar a gente de pensar que essa reparação ou essa punição, caso venha a acontecer, ou essa individualização com consequente punição desses indivíduos, ela sozinha não vai resolver o problema do machismo no Brasil. Então, se a gente leva essa semana trazendo esses pontos e discutindo isso, essa questão, esses vídeos, isso pode sim ter um impacto muito positivo pra gente, desde que tantas pessoas que não se envolveriam com esse assunto e se envolveram neste momento, continuem com isso na cabeça e tentem ir mudando as estruturas onde vivem. Então, homens que ficaram indignados com isso, se indignem também no grupo de WhatsApp, dos amigos, em que esse tipo de conteúdo é veiculado e as pessoas riem e acham graça, ou então, fiquem simplesmente em silêncio quando discordam disso. Ou então, quando num ambiente de trabalho você observa brincadeiras de fundo machista e você, ao invés de se silenciar como homem, de você ponderar e falar isso não tá certo. Porque muitas vezes a mulher diz e quando diz, é de, ah, isso aí é mimimi, ah, olha lá, vem uma feminista de novo e a mulher é rotulada de maneira negativa e muitas vezes não vem espaço, por exemplo, pra falar disso no ambiente de trabalho justamente por medo de retaliação, de ser demitida ou de não ser ouvida e só ser motivo de chacota de novo. Aí, puxando um pouco pra essa história, eu vi várias pessoas dizendo, ah, mas é um absurdo, eu achei um exagero essas pessoas serem demitidas. Veja só, o cara vai lá e publica um vídeo na internet. O vídeo dele ganha uma repercussão, mas não a que ele imaginava. A repercussão é uma repercussão negativa, não foi um monte de like, a gente falou, pô, esse cara é foda, olha que divertido o que ele falou. Não, a galera vai lá e fica puta. Nisso, o vídeo cresce, 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 cresce e as pessoas começam a dizer, pô, será que o cara devia, será que essa empresa devia tá com esse cara no seu quadro de funcionário? A empresa, gente, faz o que bem entende e ela vai entender, atender o seu próprio interesse como uma empresa privada? E num caso específico, era de uma grande empresa aérea que começou a ver o seu nome envolvido com isso. A empresa não é besta, ela não vai manter no seu quadro de funcionários alguém que tá sendo tão questionado por uma postura que hoje é muito questionada. Então, no momento em que, do país, em que a gente discute tanto igualdade de gênero, em que a gente discute tanto a questão da objetificação da mulher, a empresa safa não vai deixar, no meio dessa repercussão, de tomar alguma providência. É uma empresa privada e ela tem o direito de fazer isso. E uma onda B da vida e tal, também vai fazer lá a sua nota de repúdio porque não quer ver o seu nome atrelado a esse tipo de comportamento que hoje é tão rechaçado. Cada vez mais as empresas têm se colocado contra isso, embora as empresas, os espaços de trabalho sejam ainda tão povoados por posturas machistas. Então, minha gente, embora a individualização não seja o caminho pra que tudo se resolva, é o ponto de partida pra construção desse exemplo e essa discussão. E aí as empresas, no plano individual, pra esses indivíduos, vão tomar as ações porque estão vendo a repercussão enorme que isso aí tá tendo, né, minha gente? Aí teve uma outra coisa que as pessoas trouxeram também, que tem a ver com o racismo. Disseram assim, ah, não, mas isso não é racista, foi só uma brincadeira. E aí eu fui entender que, na verdade, na internet é muito comum essa coisa trash, pornozono, ou seja lá o que for, desses homens falando sobre a mulher e, né, sobre esse órgão feminino que, às vezes, a mulher fica reduzida somente a ele, e de fazer essa aclamação à tal da buceta rosa. E aí, gente, quando você tá num lugar em que você fica exaltando, ah, olha, a buceta dela é rosa, que bom que a buceta dela é rosa, é porque você tá fazendo, de alguma maneira, um contraponto a um outro tipo de buceta que não seria tão boa quanto essa. Se você celebra, 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 celebra essa. Diz que é muito comum essa coisa da caça à buceta rosa. É um tipo prêmio, né, da buceta rosa. E talvez desmonetizem esse meu vídeo, diminua a distribuição do vídeo, porque eu tô falando demais buceta. E aí, gente, quando você tá fazendo esse contraponto, quando isso vira um prêmio, é porque as outras são menos, e se você é alguém que tá, pelo menos um pouco, de maneira um pouco empática olhando ao redor, você pode ver mulheres negras falando sobre o aspecto da solidão da mulher negra, da mulher negra que é preterida e que não é pensada como parceira amorosa de alguém e tal. Então, que só é hipersexualizada e que não é pensada como essa parceira amorosa. Então, gente, ao invés de a gente ficar no seu lugar de novo, do mimimi, 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 ah, isso é mimimi, de entender estruturalmente como é que isso funciona, como é que o racismo, ele ataca em diferentes frentes, e nesse caso, destacando uma característica. Ai, meu Deus, que horror ter que ficar falando disso. Da genitália da mulher, como se isso, sim, fosse uma boa genitália, e aquela que não é rosa, não serve. Então, isso sim, né, reflete um racismo que tá aí, nosso, de cada dia. E, gente, deixa eu aproveitar pra dizer uma coisa. As pessoas costumam dizer assim, ah, não é racismo porque não atacou, não sei de que jeito. Ah, não é machismo porque não bateu. Ah, não é assédio porque não passou a mão na bunda. A gente precisa entender as nuances porque são elas que formam o grosso do que é o racismo e o machismo no Brasil, gente, sabe? É estrutural, tá no detalhe, nesse caso nem é um detalhe, mas tá num detalhe de um comentário que é feito, de uma postura que é tomada pra não contratar alguém. Então, tá entendendo? Tá bem. E aí, como uma última observação, talvez última, já não sei mais porque eu quero dizer coisas, não é mesmo? Estamos sem roteiro, Brasil, como você pode observar. É que quando se fala sobre isso, quando se fala sobre esse assunto, quando se fala tanto sobre isso, não é uma piada, você não deveria fazer isso, não é pra destruir a possibilidade de você existir no mundo, ou quando vai se falar, puta, esse cara, que escroto, porque, bom, enfim, os caras botaram a cara lá na internet pra fazer uma coisa como essa, não é porque as pessoas querem destruir a família do indivíduo que foi lá e disse que tem família, ou seja lá o que for, minha gente, não, tá? É justamente cada vez mais deixar claro que essas coisas não são piadas, elas não têm graça, tá bem? E não é porque você cresceu no tempo do pânico em que ficava fazendo essa merda o tempo inteiro, porque, de novo, pra deixar claro, não é só na Rússia que isso acontece, acontece fortemente no Brasil, inclusive em programa de TV se fazia essa merda, que você deveria continuar fazendo isso, tá entendendo? Se não tem graça pra uma parte das pessoas que estão sendo o motivo da gracinha, é porque tem uma coisa errada aí, tá bem? Então, a gente, inclusive, tem que parar com essa história de, ah, é piada, é só uma gracinha, porque esse argumento já está bem caído, bem falido, não é mesmo? Ah, e aí, agora sim, último elemento, eu vi várias pessoas dizendo assim, E se fosse a sua irmã? E se fosse a sua mãe? Veja, um cara que não tem mãe, não tem filha e não tem irmã, também não deveria, viu, gente? Cometer nenhuma dessas atrocidades que a gente vê por aí, na Rússia e no Brasil e no mundo, porque também não são só os brasileiros, né, gente? Infelizmente, não são só os brasileiros, mas enfim. Esse argumento é um argumento muito curioso, porque ele traz essa coisa da conexão e da mulher que está sempre em relação. Então, a mulher que tem irmão, ela deve ser respeitada, a mulher que tem pai deve ser respeitada. E você sabe que tem pesquisa de uma, agora esqueci o nome da professora, de Brasília, que foi estudar casos de homens que agrediam mulheres, lá em Brasília, lá na década de 70 e 80, e que observou justamente isso, os homens, quando eles eram conectados, a realidade de entender que aquela mulher tinha irmão, tinha família, e que isso, de repente, impactava aquele cara de entender, putz, é mesmo, né, como se fosse... São pessoas que existem, são mulheres que existem em grupos além dela, ali na rua. Isso trazia, então, esse impacto pro homem, mas não deveria ser assim, tá entendendo? A gente não deveria ter que justificar dizendo, ai, porque já imaginou se fosse sua filha? Século XX, 2020 quase a gente tá. Então, a mulher, pra ser reconhecida como um indivíduo que merece respeito, não deve ser a mulher que tem pai, filho ou marido, sabe? É uma mulher e pronto, não deve ser objetificada e pronto. Tá muito bem? De maneira um pouco desordenada, só pra variar, é este o vídeo que eu tenho pra te oferecer hoje. Outras reflexões interessantes que você tenha feito, coloca aqui embaixo que a gente vai conversando. Beijo pra você, não esqueça de compartilhar esse vídeo se ele foi significativo pra você. E deixar o seu like, claro. Beijinho, tchau, tchau.